Oi, Luiz Díquimo, médico-psiquiátrico, colega de vocês, blá, 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 tá? Hoje a gente vai falar de um papo muito interessante, nutracêuticos, né? O que as coisas mais naturebas podem oferecer aí o nosso tratamento psicofarmacológico padrão. Então, muito bom. Aqui, vou começar falando medicina baseada em evidências. Papers de caras bons, respeitados, caras que, olha os nomes que estão aí, então. A gente tem o McIntyre aí no meio, tem o Yatam, que é do Cão Mate, termina com o Matthew Burke. Ou seja, só a gente boa, para não falar que a gente está fugindo aqui do nosso tema principal. E onde eles são utilizados? Eu vou dar alguns conceitos para vocês entenderem, tá? Então, o que a gente tem? Medicina integrativa. O que seria essa tal de medicina integrativa? Um campo que busca combinar a abordagem de intervenções médicas modernas com sistemas médicos tradicionais, intervenções complementares baseadas em evidências. O grande problema de vários temas que vocês vão ver aqui, por conta de profissionais ruins, né? Que a gente sabe que foge muitas vezes de tudo que tem evidências. A gente vai vendo uma banalização, uma vulgarização dos termos e a gente vê muita gente fazendo muita barbaridade em Instagram. A mesma coisa aconteceu com o termo coach, né? Que em algum momento, né? Começou com toda a seriedade, estudo, etc. Ou num outro momento vai se perdendo muitas vezes e quem é sério acaba pagando esse preço. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem a medicina complementar, que ela se refere a suplementos naturais, categoria ampla, todo o campo. Tem o sistema de base biológica. A gente fala de fitoterápicos, fitoprodutos. Ou seja, você tem que saber onde plantou, como é que foi a questão, como é que foi a poda, como é que foi a secagem, de onde veio, como armazenou, se tinha um componente junto ou não. Tem toda uma questão difícil. Fitoterápico não é questão se funciona ou não. A questão é o quão puro aquele produto está. Ah, quase tudo dentro da medicina veio de alguma coisa inicialmente da natureza. A gente sabe, antes da nossa psiquiatria, psicofarmacologia moderna, era o que a gente tinha para utilizar. A gente tem os nutracêuticos, modificações dietéticas, né? Massagem, apanpultura, medicina mente e corpo, sistemas médicos tradicionais, terapias energéticas, etc. Bom, tudo bem. E aí a gente tem a tal da medicina alternativa, que seria uma prática não convencional, no lugar da medicina convencional. E a gente tem também a questão dos nutracêuticos, que seriam, teoricamente, produtos naturais, produzidos por meio de boas práticas de fabricação farmacêuticas padronizadas e otimizadas. Muito bom, pessoal. Teoricamente, a gente teria que ter um foco nas intervenções biológicas aqui. E aí você começa a se perguntar, Luizinho, o que você está fazendo aí? Dickman, cadê sua aula tradicional de psicofarmacologia? Você não vai falar de espetamina? Você não vai falar de ICT? Você não vai falar de psicofarmacologia? Você estava ouvindo a aula do Michelzinho aqui, de todo o camate royal em relação aos tratamentos? O que está acontecendo comigo? Para quem não sabe, a minha mãe, até os meus 17 anos, eu vim para a medicina, era contra indústria farmacêutica. Ela me tratava com um monte de coisa natureba. Depois tomava bronca do meu pediatra quando dava errado e tinha que me usar um tratamento tradicional. Bom, e aí a pergunta é o seguinte. O que está acontecendo? Calma, pessoal. Eu deixo claro para vocês que isso tudo aqui são coisas que vocês podem adicionar no só acionar um diário sem largar aquilo que a gente sabe que tem em corpo de evidências clássicos e firmes. E eu falo o seguinte. O paciente, quando está doente, muitas vezes ele vai se agarrar a tudo que puder ajudar naquele momento. O que eu falo para o meu paciente? O tratamento é esse e esse você vai fazer obrigatoriamente. E existem os outros, né? E eu vou mostrar quais são os outros, o que pode ser feito. E aquele negócio, você atira para todo o Santo, no Porto Santo, em Porto Lá. E depois que melhorar, a gente vai revendo aquela prescrição para ver o o que você pode melhorar ao longo do tempo. Muito bom. Então, tendo feito esta declaração aqui do que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar um pouquinho desse sistema de classificação e critérios de nível de evidências. Então, para a gente considerar o nível de evidências bons, por exemplo, o que eu estou falando aqui em qualquer nível de evidência seria 4 ou 5, depende do critério que eu vou armazenar. A opinião do especialista, que é especialista, eu não sou nada. A opinião do Luizinho está ali na base. Ou seja, se eu falar sem trazer para vocês sérios relatos de casos, ensaios clínicos randomizados, controlados, multicentes, com placebo, revisão sistemática e meta-análise desses estudos, isso tudo tem um nível muito ruim. Então, o que a gente vai pegar? Intervenções com nível A de evidência forte incluídas, meta-análise ou mais, dois ou mais ensaios clínicos randomizados. Qual a direção de evidências? É recomendado as três cruzinhas, recomendado propriamente com as duas cruzinhas, recomendado fracamente com uma, mais ou menos não recomendado atualmente ou não recomendado. É assim que a gente vai trabalhar, buscando esse paper inicial. E aí a gente tem que ter segurança e tolerabilidade. Ou seja, é natureba, mas não é uma evidência boa, não é robusta, aceitável, razoável ou ruim. Ou seja, não adianta ser natural e fazer mal também. Come uma mona que você morre. Ou seja, não é porque vem na natureza ou é alguma outra coisa que necessariamente aquilo é bom. Muito bom. Então, os objetivos aqui. A gente vai tentar atualizar aí as diretrizes do CAMAT e fazer um resumo nos ensaios clínicos falando sobre as áreas específicas que a gente vai trabalhar aqui. Muito bom. Então, a gente tem o quê de nível de evidência? Qual a direção? Onde a gente está indo? Qual a segurança? Qual a tolerabilidade? O que eu vou trazer para vocês aqui? Questão de custo. Por exemplo, sangue. Eu vou falar em algum momento para vocês. Por isso, essa adenosil, metionina, o SAM, que é um derivado do metilfolato, tem evidências? Tem, mas ele é muito mais caro do que o próprio metilfolato que dá a sua origem. Então, a grande questão. Vale a pena você utilizar o que é derivado de outro com um preço, um custo de acessibilidade menor com um nível de segurança igual? Aí são questões de razoabilidade. São disponíveis ou não? Aí só tem farmácia de manipulação? Aí começa o grande problema também. Qual é o critério de controle de qualidade dessa farmácia? De onde vem? Como armazena o sal? Por que é tão difícil fazer medicação? Por que, às vezes, até a indústria é grande e tem problema com qualidade? Gente, todos esses falam que são muito sensíveis. Então, qual o controle de temperatura, de pressão, de umidade? De onde veio o sal? Veio da Índia e da China? De qual produção? Ele mudou de fábrica na hora que foi importar? Veio no contêiner? Veio com que controle? Ficou parado na alfândega ali de Santos durante três meses tomando sol? Tinha algum controle naquele contêiner? Ou seja, tudo isso faz com que o sal se perca. E aquela farmácia específica? Será que a técnica estava capacitada para mexer naquilo? Será que ela tinha formação? Será que aquela máquina estava calibrada? Será que o sal que pegaram era aquele sal correto? Será que, em vez de colocar micrograma, por exemplo, o levodiroxina, a gente trabalha com micrograma? E se a pessoa coloca miligrama? Errou tudo, você errou por mil. Ou seja, tudo isso são dificuldades que a gente tem na qualidade de produção de um produto. Qual a aplicabilidade clínica? Qual é a dosagem? Quais são as considerações clínicas que a gente tem para isso? E quais são as recomendações terapêuticas? Bom, muito bom. Então, a gente vem aqui trabalhando com qual o paciente, qual a intervenção, qual a comparação e qual o resultado que a gente espera. Tá bom? Então, ele vem em monoterapia ou em tratamento com alguém? E aqui eu já digo o seguinte, eu nunca faço monoterapia de nada disso aqui que eu estou falando. Ou seja, é sempre um tratamento adicional. Até porque eu tenho um viés, os meus pacientes são curva de rio. A maioria dos meus pacientes hoje são encaminhados de outros colegas psiquiátricas. Ou seja, se fosse um caso tranquilo, fácil, já não estava lá no consultório. Ou seja, já tem o viés de seleção. Ah, Luiz, você pega o paciente em origem de tratamento? Até pega o filho de um paciente que é grave e que em algum momento pediu para eu tratar ele. Mas a gente já sabe também que a questão genética é uma questão importante. Tudo isso vai fazendo com que a gente pense como a gente vai usar. Comparado com que tipo de intervenção, qual o período, foi mais de duas semanas e aí a gente exclui os ensaios com poucos participantes, questão de metodologia. Então, tem que ter significância, tem que ter um N bom e aqui vocês vão ver o número de ensaios e comparações, o número K. Então, vocês vão ver como que eu vou desenhando isso aqui na prática. E aí, a grande pergunta é, que tipo de evidência eu posso trazer, por exemplo, para transtorno depressão e transtorno bipolar, como o Michelzinho falou, transtorno de humor. Ou seja, é um grande espectro que a gente tem aqui. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente trabalha aqui, ácidos graxos, ômega 3. Luiz, eu uso há 20 anos, tá? Ah, Luiz, mas funciona isso? Bom, eu vou mostrar o nível de evidência para vocês. Você tira as suas conclusões. Substitui alguma coisa? Não. Você vê um paciente tendo resposta maravilhosa, milagrosa? Não. Mas, por que das dúvidas, tem coisas aqui que podem fazer a gente pensar neles, tá? Então, doses padronizadas. Um grama a dois gramas de eucopentosanoico. O que é isso? É uma parte dentro do ômega 3. Então, você tem o ômega, você tem o óleo, você tem o EPA e você tem o DHA. Quando a gente tem, estudos mostram que se a gente utilizar de um a dois gramas de EPA, que não é igual a um ou dois cápsulas de mil miligramas da drogaria São Paulo, Drogazil, Droga Raia, você vai ter um efeito terapêutico possível, tá? Não é recomendado em monoterapia. Pode ser eficaz algumas pessoas mais obesas, inflamadas, interleucinas, etc. Mas eu nunca fiz isso. O grau de evidência. Tem meta-análise interessante, então olha o K e olha o N, tá? Tem o interesse, tem cinco ensaios clínicos controlados e randomizados. Tem, é robusto, só que a gente tem que ter cautela com pessoas que usam anticoagulantes. Então, pessoas que estão lá em uso de anticoagulantes podem aumentar o risco de sangramento com doses mais altas. Paciente que vai operar também não é legal. Hoje, o maior inimigo das cirurgias não é nem essas medicações que a gente fala aqui. O maior inimigo são os agonistas de LP1, os ozempics da vida, né? Porque o anestesista manda fazer jejum, a pessoa faz o jejum de X horas, mas aquilo diminui o retardo gástrico e aí a pessoa tá com o estômago cheio na hora de cirurgia. Aí o anestesista vai lá e o quê? Bola a cirurgia. O cirurgião fica bravo, mas com razão, né? Porque ele tem que muitas vezes interromper ou fazer um jejum maior ainda. Então, ômega 3 também não é legal na hora da cirurgia, mas no geral é uma coisa bem utilizada. Eu indico pra todo mundo. O que eu faço? Quatro cápsulas concentradas, super concentradas, de qualquer laboratório de confiança. O que o laboratório precisa ter? Controle de metal pesado. Bom, tem controle de metal pesado, tudo bem. Bom, muito bom então. Na depressão bipolar, também pode ser usado mais fracamente como uso adjuvante, ineficaz na atonação de mania ou hipomania, ou seja, pro polo depressivo. Tem um N bom, um K razoável também e pode ser usado com os mesmos cuidados da depressão unipolar. Vitamina D. Putz, aqui começa mais controvérsias ainda. Dose padronizada de 1.500 a 4.000 unidades, fracamente recomendada para uso adjunto, tá? Grau de evidência. Tem uma meta-análise, tem K, tem N. Nos meses de invernos em países, principalmente europeus, países com pouca incidência de sol, etc. Vitamina D. Está associada à depressão? Vitamina D baixa? Está. Quem vem primeiro? Ovo ou a galinha? O paciente está deprimido e não toma sol? Ou é a vitamina D que está envolvida também com o ciclo da depressão? Quem é fã, que usa a vitamina D até para dor no dedinho do pé, vai falar que sim, tem toda a correlação. A medicina baseada em evidências, sim, a gente tem uma correlação, agora a gente não sabe se a reposição dela seria eficaz ou não no tratamento em algum momento. Porém, quando a gente tem uma questão de pacientes que têm uma menor exposição à pele na luz solar, em gesto alimentar ruim, pode ter um benefício maior. Quem já faz tudo certinho, o benefício é menor, é seguro. Sim, é seguro. Só, por favor, essas mega doses de vitamina D, isso tem um risco grande, hipercalcemia, perda de função renal, uma série de complicações que a gente vê. Então, vitamina D, controvérsia. Probióticos. Pô, bactéria funciona, todo mundo diz que é o segundo cérebro, o que ela faz, onde ela atua, qual a dose padronizada. É lactobacillus, é bictobacterium, cada hora um fala de um. Vem um monte de apresentantes no meu consultório, probióticos, salvam a vida, retornam a felicidade na terra, faz tudo aqui um pouco mais. Sim, a gente sabe que as bactérias intestinais são extremamente importantes, qual dela, quanto dela, por quanto tempo, como eu uso, como eu reuso. Será que serve? E a culte da tampinha verde, a que tive, a que tinha mel, será que kombucha, será que eu faço kefir, como é que eu faço o kefir? Aí os defensores do kefir vão ter que tomar cuidado, que você não pode usar metal, você tem que usar plástico, senão você mata a bactéria. E como você cultiva? Aí o cara parece um tamagote criando aquele negócio no freezer. Já tentei fazer, dá um trabalho desgraçado. E aí, funciona ou não? Aparentemente, sim, tem estudos mostram que as bactérias intestinais têm um fator importante. Eu uso o associado, qual deles? É o que eu falo, por exemplo, tem um no Brasil que veio de um estudo canadense com cepas específicas, feito um estudo com sintomas ansiosos e depressivos, e aí a gente chama de psicobiótico. Mas e os outros, são? Não é que são nem são, a gente precisa de estudo para mostrar se sim ou que não. E o problema etnia, o que essa pessoa usa, o que ela usa junto. O cara come só a comida ocidental, ultraprocessada, McDonald's, Burger King. Resolver o problema dele usando o sachê de bactéria. O problema não é esse. Transplante de fés, a gente não faz mais estudos, faz um tempinho na nossa área, por conta de algumas mortes de pessoas com pseudomonas multiresistentes. Ou seja, transplante fecal parece muito legal, muito bacana. É usado para a diarreia pseudomonanosa, aquela com o oxídeo difícil, e quando a vancomicina, o metronidazol não funcionou. Porém, na psiquiatria, a gente tem uma cautela a mais por conta do cuidado de segurança. Mas, nutracêuticos, nesse caso aqui, os probióticos podem ser usados sim. Compostos a mais de folato. Então, todo mundo já viu aula minha aqui, provavelmente, de metilfolato, etc e tal. Tem aula no YouTube lá, põe metilfolato na depressão, quem quiser olhar, tá lá, não vou gastar muito meu tempo aqui. Metilfolato não é igual ao ácido fólico, primeira coisa. Então, você tem toda uma cadeia do ácido fólico até chegar, virar o metilfolato. A gente tem algumas recomendações provisórias para uso adjuvante, e o ácido fólico não é recomendado. O N é regular, aqui a Zlusto tem um K de 7, o N de 966. A gente tem mostras de que ácido fólico sintético pode aumentar alguns tipos de câncer. Aí, a pergunta é, é o metilfolato ou é o ácido fólico? Provavelmente, aquilo que não está sendo degradado da formação do ácido fólico. Só que, como a gente não tem dados robustos, a gente fica na dúvida. Então, aquele paciente com alto risco não é um paciente ideal para ser utilizado. Quando que o metilfolato parece ser a melhor eficácia dele? Pacientes obesos, pacientes com interleucina 1, interleucina 6, PCR aumentado. Esses são aqueles onde, provavelmente, você vai ter uma evidência maior no uso. Eu uso muito, tem estudos em bipolar, não, estudos muito ruins ainda, algumas provas de conceito mostrando alguma ativação, alguma eficácia. Ativação é um nome ruim para usar em bipolar, desculpa. Algum benefício no uso, porém, a gente precisa de mais estudos ainda. Já vi vários milagres acontecendo, pacientes que eram, de um jeito, com combinações de medicações boas, vela, mais mirta, mais lítio, que o metilfolato foi um divisor de águas na vida dessas pessoas. Quais? Quando? É o MTHP alterado? É porque foi uma bruxaria que deu sorte? As perguntas são demais, as respostas são de menos. Ou seja, tem um papel na nossa prescrição? Pode ter um papel, mas também vocês não usem isso como se fosse toda a solução do mundo. E essa adenosilmetionina, ou SAMI, que é um derivado, tem estudos? Tem estudos, pessoal. 800 miligramas por dia, mas não é recomendado atualmente, ou fracamente recomendado em doses mais altas, porque o nível de evidência é menor, né? E a gente tem aquela questão do revestimento entérico, armazenamento em glisters, sobre refrigeração, é um composto instável. Ou seja, provavelmente, se você colocar na farmácia de manipulação, o que você está tomando é placebo. E, para quem não sabe, eu considero tudo placebo, até que prove o contrário. Então, assim, eu sou hoje, eu saí da minha mãe, que acreditava em tudo, e eu sou cético para tudo, até que prove o contrário. Provou, tem estudos bons, etc. Pô, legal, vamos tentar utilizar se for seguro. O custo pode ser proibitivo em doses mais altas? Pesquisem aí, é muito caro usar, mesmo nos Estados Unidos, mais caro ainda aqui no Brasil, é difícil de aceitar. E a gente tem que ter essa cautela, muitas vezes, nos pacientes com transtorno bipolar. E outros, pessoal, que eu não vou falar aqui por falta de tempo, para eu não tirar a sala do Michelzinho, que estourou o tempo, eu não quero estourar também, tá? Zinco, vitamina C, triptofano, creatine, inositol, magnésio, né? Ele é cetiosteína, aqui já tem, mais sobre os três, procura lá no YouTube, ele é cetiosteína, na depressão tem uma aula do Elson, legal, do BIP. Todos eles podem ter um fator aqui, o zinco, 25 miligramas por dia, mas pode dar sintoma gastrointestinal, a gente usa muito nas questões imunológicas também, mas talvez, quem sabe um dia, é seguro? É, mas pode ter alguma aceitabilidade ruim. Vitamina C não, pessoal. Para o ácido ascórico, pode ter outras funções, mas aqui na psiquiatria, nada interessante. Triptofano e 5-HTP, pessoal, para com isso, né? Vários lugares vêm com essa história de que a indústria farmacêutica escondeu o triptofano de vocês para vender remédio. Não, já tem testes desde 1950 mostrando que triptofano sozinho não resolve, associado a inibidor seletivo só piora a tolerabilidade e aumenta o risco de serotonérgico, tá? Triptofano, para quem tem uma dieta boa, não tem a... Se fosse assim, qualquer um comia banana e estava feliz da vida, apesar de ser gente que fica. Creatina, 5 gramas por dia, tá? Ah, eu sou marongueiro, faço academia. Não, creatina parece legal para várias coisas, para função fisiológica. Quem acompanha esporte, eu tomo creatina 5 gramas por dia. Funciona? Acho que não. Mas, né? Na psiquiatria, talvez tenha algum efeito, mas atualmente nada é importante. Inusitor, o Haddad vai poder tirar sarro em 20 segundos de mim. Não recomendado aqui, dose até. Magnésio, tem estudos um pouquinho ali na migrânia, né? O professor Sheehan fala na suicidalidade, ele é um grande defensor do uso, que pode diminuir risco de suicidalidade. Então, o meu paciente, que está com risco iminente de suicídio, que eu estou usando lítio, que a professora Alexandrina vai trazer, que eu faço esquetamina, que eu faço tudo isso, eu também, por ver das duas, falo o seguinte, toma um magnésio aí, toma ali 750 miligramas, mais do que isso aqui, por ver das duas. Porque o Sheehan falou e o Sheehan tem um nível de evidência 4, que vale por 2, então, né? A gente sobe o nível dele. Muito bom. E a N-acetisteína, pessoal, eu uso bastante. Se funciona ou não, ainda tenho dúvidas, mas não funciona naquilo que inicialmente achavam que funcionaria, que é a tal da tricotilomania, pessoal. Então, ela pode ter diminuição de níveis de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, times over. Olha ali, eu tirando, desculpa, Dade, falo mais de você, tá bom? Eu ia falar de outras coisas, mas eu fiz tudo planejado, e só para deixar um gostinho de quero mais, de onde a gente poderia usar, na ansiedade, N-acetisteína, mas vejam tudo que vocês perderam só porque eu tirei sarro do Michelzinho. No transtorno psicótico, olha só, vitamina D, N-acetisteína, onde a gente usaria, folato, olha só, pessoal, quanta coisa vocês teriam para ver. Mas isso tudo foi planejado, viu, Michelzinho? Não é porque eu me perdi no tempo, não. TDAH, ômega 3 crianças, olha só, quanta coisa bacana que vocês vão ter que vir no Brain de 2024. E com certeza, depois dessa rápida apresentação para vocês, considerações finais, pessoal. Tomem muito cuidado em relação a quem usa, como usa, qual a segurança, qual a tolerabilidade em crianças, gestantes, um cuidado ainda maior, gestantes têm que ter uma administração mais cuidadosa, o uso de ácido fólico em gestantes em doses altas é perigoso, mas não usar é mais perigoso ainda, tá? A descoberta, 15 nutriciânticos por nível de emidência 1A, então baixem esse artigo, vale a pena, estudem ele, está tudo lá, eu estou brincando aqui, tá, pessoal? Aqui era só apresentação. O problema são as amostras pequenas, variação de dose, os desenhos muitas vezes mal feitos, pouco replicáveis, e a gente precisa de mais estudo. Como não tem indústria farmacêutica, não tem pai. Quem não tem pai, não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem estudo grande. Se não tem estudo grande, não tem medicina baseada em evidências. A nossa medicina hoje é baseada em patentes, infelizmente, tá? Então a gente precisa de CNPQ, FAPESP, órgãos públicos para fomentar o estudo dessas iniciativas. Pessoal, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Muito obrigado e até mais. Obrigado.